A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra Mata o mundo, fere a terra A voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino Lobo a morte Viola em noite, em luarada, no sertão é como espada Esperança, divindança O mesmo pé que dança um samba Se preciso vai a lutar Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Para defendê-la se levanta E grita Tembom Mão, violão Liberdade Quem tem de noite a companheira Porta bandeira Sabe que a paz é passageira Liberdade Para defendê-la Se levanta E grita E grita Eu vou Porta bandeira Capoeira Desfilando Vão cantando Vão cantando Liberdade 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 Obrigado.